Pessoal, neste vídeo vou apresentar os desenhos pedidos no psicotécnico do DETRAN. O psicólogo ou a psicóloga vão pedir para você desenhar uma árvore, uma casa e uma pessoa. São três folhas de papel ofício em branco que você vai receber na hora do desenho. Você vai estar com um lápis, não precisa levar o lápis, que já está o lápis lá na carteira. Você vai pegar este lápis e vai receber a primeira folha em branco. E na primeira folha o psicólogo vai pedir para você colocar o seu nome. Aí você vai colocar o seu nome aqui com o lápis. Eu vou escrever aqui na máquina, mas na hora lá você vai escrever com um lápis. Eu vou botar aqui um nome fictício, não é o meu nome. Vou botar aqui o nome José Oliveira da Silva. Aí pedi também para colocar a idade. Vou botar aqui 22 anos. Isso você escreve com a caneta. A nacionalidade, você vai colocar brasileiro. E o grau de instrução, eu vou colocar o grau superior. Aqui você pode colocar tanto o nível médio, como pode colocar o superior. Ou o nível fundamental. É de acordo com o seu nível. Se você for superior, você coloca superior. Se for nível médio, você coloca nível médio. Se for fundamental, você coloca fundamental. Aí vão mandar você desenhar uma árvore. Depois que você desenhar a árvore, você vai desenhar uma casa. Aí vão receber novamente uma folha em branco. E com o lápis você vai desenhar uma casa. Depois que terminar de desenhar a casa, vocês vão receber outra folha em branco para desenhar uma pessoa. Esse nome desenhar uma pessoa, já foi o que eu coloquei, né? Desenhar uma casa, desenhar uma árvore. Mas vai vir em branco. Aí você vai desenhar. Vamos voltar para iniciar a árvore. Agora uma dica muito importante para vocês é não esquecer de colocar um traço. Antes de cada desenho, antes de cada coisa que você for escrever. No caso aqui o nome, você tem que colocar o traço. Não esqueça do traço. Se com a caneta, você vai escrever o lápis, vai escrever o traço. Aqui eu escrevi de vermelho, mas lá você vai escrever de preto. Aqui você vai passar o traço também na idade. Aqui na nacionalidade, você também vai passar o traço. Não esqueça do traço. Porque se não passar o traço, você vai ser reprovado. Lembre-se disso aqui. Passar o traço. Abaixo. Primeiramente, vocês vão colocar o traço. Lembre-se logo de colocar primeiramente o traço representando o chão. Então, vamos começar a desenhar, a partir do traço, a árvore. Eu não sou bom de desenho, mas vou tentar aqui desenhar com o lápis na mão é melhor. Mas aqui eu vou desenhar com o mouse. Vamos ver. Você faça isso aqui. Pega o tronco. Pega a outra parte do tronco. Eu fiz assim lá na hora da prova. Do teste. Puxei aqui. Aqui, vocês vão fazer simplesmente isso aqui. Aqui. Com o lápis vai ser melhor de fazer. Aqui está mais ou menos o desenho de uma árvore. Vocês, querendo, podem aumentar. Querendo, também podem fazer maior. Eu vou voltar aqui. Para fazer maior a árvore, a copa da árvore. Vamos começar por aqui, para fazer uma copa maior. Também não tem problema, pode fazer maior. Para ficar uma árvore mais desenhada. Mas não precisa também fazer um desenho bonito. É só fazer simplesmente isso. Fazer o tronco da árvore. E fazer isso aqui. Não precisa enfeitar. Não precisa botar frutos aqui. Não precisa também desenhar o sol aqui. De lado. Ou aqui. Nem alguma ave voando. É só, somente a árvore. Não esqueça disso. Fazendo dessa maneira. Já está passado. Foi assim que eu fiz. E eu consegui ser aprovado. Vamos agora para o desenho. Desenhar uma casa. Da casa. que eu dou é sempre começar com o solo. E o solo é somente você fazer um risco. Você risca. E a partir deste risco. Você vai começar a casa. É para a casa não ficar suspensa. Todo desenho tem que ter o piso. Tem que ter o chão. Então vamos fazer uma casa. Uma casa bem simples. Não precisa ser uma casa. Bem desenhada. É como se você estivesse fazendo uma casa. Como quando você era uma criança. Começou a desenhar. Então vamos fazer aqui. Uma casa. Você sobe uma parede. Somente fazer a parede assim. Aqui você pode fazer a cumeira. Da casa. Pode aqui fazer aqui descendo. E aqui terminar. A frente da casa. Aqui você vai colocar. O comprimento da casa. E aqui você vai fazer a parede lateral. Aqui você desce. Até o final. Aqui você tem que também descer até o final. Não esqueça de colocar as telhas. As telhas simplesmente você basta fazer. Aqui uma linha aqui. Fazer. Isso com a caneta fica mais fácil. Vai fazendo assim. Como se fosse uma telha. Como se fosse a fileira da telha. Vamos fazer outra aqui embaixo. Eu sou ruim em desenhar. E estou com o mouse. Fica mais complicado. Mas com o lápis. O lápis na mão é melhor de desenhar. Mas é isso. Você vai desenhando aqui. A casa. Pronto. Aqui vamos dizer que já está feita a telha. Só basta fazer. Uma carreira. Duas. Três no máximo. E vamos para a porta da casa. Aqui você pode. Puxar. Até embaixo. A porta da frente. Fazer a largura da porta. Descer até embaixo de novo. E aqui não esqueça de colocar. A fechadura da casa. E vamos fazer um trinco aqui. Significando que fosse. A fechadura. Vou puxar aqui um. Um riscozinho aqui. E outro aqui. Significando que fosse. A fechadura da casa. Só basta fazer isso. Um trincozinho aqui. Significa que a casa. Está. Com a porta fechada. E tem o trinco para abrir. Porque se não deixar. Feito o trinco. A chave. Aí. Você vai ser reprovado. Você tem que colocar. Sempre. A chave da porta. Aqui você coloca. A janela. Basta colocar uma janela só. Faz um quadrado. Puxa para cá. Pode. Dividir aqui em cruz. Aqui fica como se fosse uma janela. Quadrejada. Aí. Aqui. Simplesmente é isso. Você não precisa fazer chaminé. Não precisa fazer árvore. E não precisa mais fazer nada. Simplesmente. Faça. Desse modo. Que você vai passar. Foi assim que eu fiz lá. Na hora da. Da prova. E eu fui aprovado. Então agora vamos passar para o desenho. O último desenho. Que é desenhar uma pessoa. Aqui. Você. Vai receber. Novamente. Uma folha em branco. Aí você vai pegar. Seu lápis de novo. E vai desenhar uma pessoa. Agora tenha cuidado. Para não fazer. Somente. Rabiscos. Assim vamos dizer. Uma pessoa. Só com a cabeça assim. Com um risco assim. Puxa para cá. Outro rabisco para cá. Aí puxa um. Outro risco aqui. Puxa para cá. Puxa para cá. Não é assim. Se você fizer desse modo. Você vai ser reprovado. Tenha cuidado. Isso aqui está errado. Vou ter que dar um risco aqui. Não pode ser dessa maneira. O formato. Para você fazer o desenho. É o seguinte. Você vai pegar. Fazer. Começa fazendo. A cabeça. Da pessoa. Aqui você faz uma orelha. Tem que fazer a orelha. Deixa eu fazer aqui. Aqui com a. Com a caneta. Fica melhor para fazer a orelha. Com o lápis. Mas vamos fazer aqui. Uma orelhazinha aqui. De lado. Espera aí. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Eu estou com. O mouse. Aí fica mais complicado. Mas com a caneta é bem fácil. É fazer a outra orelha. Aqui. Se for um menino. Você só basta fazer um. Aqui um. Um riscozinho assim. Por cima. Para representar o cabelo do menino. Aqui você vai fazer. O olho. Já basta fazer aqui um. Um tipo de um olhozinho aqui. Outro aqui. Puxa o nariz. E faz a boca. Somente isso. Fazendo. Fazendo assim. Ou mais simples ainda. Não tem problema. Aqui você vai fazer o pescoço. Aqui você vai fazer. A roupa. Pode puxar daqui. Mais ou menos aqui assim. Para fazer a roupa. Da pessoa. Pode descer. Está embaixo. Que é a roupa. Do menino. Aqui vamos fechar. Aqui vamos desenhar. A manga. Vamos ver que ele está de. Vestido com. Uma camiseta. Fazer aqui uma golazinha. Aqui você vai puxar um braço. E aqui você vai desenhar os dedos. Agora o segredo é aqui. Tem que fazer cinco dedos. Então vamos começar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cuidado vai ser aqui o segredo. Tem que ser cinco dedos. E aqui. Termina o braço. Aqui de novo. Você vai colocar de novo. O braço. E vai fazer de novo. Cinco dedos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E vamos completar o braço. Aqui eu estou com o mouse. Por isso está ficando meio feio aqui o desenho. Mas com o lápis. Fica mais fácil. Aqui. Vamos colocar. A calça. A calça. Do menino. Aqui vamos. Vamos. E aqui vamos colocar o sapato do menino Vamos ver que ele está com o sapato Não precisa fazer os dedos Porque vamos supor que ele já está com o sapato Aí não precisa dos dedos Vamos botar uma meia Ou aqui Significando que ele está de sapato A mesma coisa vai ser aqui Ele vai puxar o sapato E vamos colocar de novo o traço aqui Sempre lembre-se do traço do sapato Agora o principal de tudo aqui Tenha cuidado Aqui ficou um pouco meio Fora de Fazer direitinho aqui Fazendo assim já está passado Agora cuidado que está faltando o principal Que é o traço Então vamos fazer o traço para supor Para mostrar que ele não está voando Aí esse traço aqui Significa que ele está no solo Fazendo esse traço Vocês estão passados Cuidado não fazer desse tipo aqui Se fizer esse tipo aqui Só o risco Você vai ser reprovado Faça assim Ou melhor Porque aqui eu fiz com o mouse Aqui o braço ficou mais gordo Aqui ficou mais magro Mas com o lápis Vocês vão fazer o desenho mais correto Mas fazendo dessa maneira Você vai passar com certeza No psicotécno do Detran Na parte do desenho Foi assim que eu fiz E foi aprovado no Detran Então eu fiz esse vídeo Só para mostrar Esses desenhos Como vocês devem agir na hora Do desenho Então Até lá A todos E fique com Deus E uma boa prova De psicotécno do Detran Desejo a todos Uma boa aprovação E uma boa prova De psicotécno do Detran E uma boa prova De psicotécno do Detran